Eu tô perdido nessa linha que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos que eu arro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem mais bebeu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais Que foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem mais bebeu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Ainda não me chame de meu ser Ainda não me chame de meu ser Ainda não me chame de meu ser Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela devirou Sei que esse sentimento é perdente Que esse sem bagunçar na minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu ser Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu ser Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu ser Porque é assim que ela me chamava Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso 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 Com você longe de mim Me perdoa Essa daqui vocês conhecem Essa daqui ó Hoje foi muito bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Prontos pra dormir A saudade de você Visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Seu peito é o peito é o peito Agora deve estar impressionando Agora deve estar impressionando os anjos com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? E é Demil Novaes Ô voicinho Eric da Pintia O baiano ex-tonga Alguém vale o que quiser acreditar Cê tá ficando com um outro Em menos de vez O ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foz de mim Se eu te encontrar Leva de vez uma louca Te amo demais Não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô rachando meus tipos no chão Ouvindo os botão Grazando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você Que eu pego meu carro Com a luz na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço tudo Me entrego tudo E a raiva acaba Chama boy Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com um outro Em menos de vez O ocupou meu lugar Foz de mim Se eu te encontrar Leva de vez uma louca Te amo demais Não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô rachando meus tipos no chão Ouvindo os botão Casando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você Que eu pego meu carro Com a luz na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço tudo Me entrego tudo E a raiva acaba Chama boy Só, só Chama boy E corre E corre, entra e bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu atua na curva Isso é moção que ferença É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Por mais a gente discutir Prefiro que cê fica aqui Que as poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo Eu troco tudo Tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E a espera de você E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Boi Baixa e boi Baixa e boi Baixa e boi Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Prefiro que cê fica aqui Que as poucos eu vou mudando E me adaptando E me adaptando Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Prefiro que cê fica aqui Prefiro que cê fica aqui Que as poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E corre, entra e bate a porta Aqui não para não, meu filho Sobe! Me envisava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espírito manzado e um recado seu Uma canção de pontos literários Você é Julieta E eu e seu Romeu O amor proibido Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as magas desse nosso amor Tô falando sério Pra quem se assustar e revelar mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém A loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espírito manzado e um recado seu Uma canção de pontos literários Você é Julieta E eu e seu Romeu O amor proibido Que faz bem Você me arranha E num final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as magas desse nosso amor Tô falando sério Pra quem se assustar e revelar mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Eric da Mídia O baiano estourado Essa daqui O sucesso do CD 2017 Se liga Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Não foi Logo que o sol Se foi Me apaixonei Num beijo Você falou Posso Eu deixo Adeu E já era Cedo Cafézinho Pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero E se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Foi pousa logo No seu Abraço Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero E se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo Quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo No seu Abraço Não mudo Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Com poema Café tem que ser quente Chá tem que ser morno Homem tem que dar valor A sua mulher Para não levar Para o maricul Chama É esse meu defeito Eric da mídia O baiano Estourado Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Um desejo Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre sonhei Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Manda pra mim A nossa história de paixão Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre sonhei Eric da Mídia O baiano estourado Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Seu cheiro Seu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez O desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dor? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez O desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dor? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô bebendo mais Tá doendo demais Toda noite antes de dormir Você brigar comigo Vim falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Não reclama Que não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia A nossa cama Você nunca soube Dar valor A quem te ama É muito amor É muito apaixão Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Não reclama Que não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia A nossa cama Você nunca soube Dar valor A quem te ama Depois não reclama A quem te ama A quem te ama A quem te ama Tchau.